Mano, simplesmente o Luca postou um vídeo tacando hate, é sério, rage completamente, o link do vídeo vai estar aí na descrição, o canal dele também vai estar, mas pelo amor de Deus, esse cara é retardado, como vocês puderam ver no vídeo, se alguém assistiu esse vídeo, por causa que tipo esse vídeo está sendo postado na mesma hora que o vídeo do Luca foi postado. Que coincidência é? Mano, eu não sei porque, mas tipo, eu não tenho seguindo de paz com esse cara, pô. O Luca, tipo, ô gente, o cara que entra em, o cara fala tipo, eu vou entrar em guerra com o Davi. Mano, o que ele pensa que é? Ele pensa que ele é quem? O Morajo? Não, por causa que tipo, o Morajo que quis entrar em guerra com o Torajo, vocês puderam ver se vocês eram da época? Pô, agora o cara tá querendo fazer isso comigo, eu acho que ele encarnou a massa vermelha. El Torajo de Ocho! Ai, ai, ai! Ai, 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 chefe! É sério, tu nos ajuda aí.